Compara, compara você e eu, você comigo, compare, calma aí, que é uma bacia de miojo, né gente, certeza deve ter uns 3 miojos aqui dentro, e eu vou comer tudo, vamos já comer um miojo de tomate, sim, já comi miojo de feijão também, se não me engano tem vídeo no canal, sabia? De miojos diferentes, assim, mas é bem, bem mais atrás, bem antigo, sabe? Tem vídeo lá, no Reels, juro, miojos, não vi? É, mas é, depois procuro? Ok, ok, se não me engano eu experimentei de feijão, experimentei de um de pimenta lá, não lembro direito, não, e eu tenho alergia a pimenta, né, pois é, inteligente. Compara você e me, vamos ver, é o Cidu, gente. Pô, você já quer cura? Chico Linguiça? Porra, se eu soubesse, eu não tinha curado. Mulher, o que você quer? Agora, uma distopia. Quem falou que o Chico Moedas é bonito, puta que pariu, vai se foder. Porque o Twitter tem dessas, né? Falar quem é, uma pessoa pode ser feia pra caralho, e falar que é bonita, eu ia. Aí a pessoa pode ser bonita, e falar que é feia. Puta que pariu, Twitter de merda. Nossa, meu Deus, ela tá com a minha misofonia, véi. Ai, minha misofonia, meu Deus. Ai, minha misofonia. Ai, minha misofonia. Ai, ela tá com a minha misofonia. Ai, ela tá com a minha misofonia. Ai, minha misofonia. Ai, ela tá com a minha misofonia. Ai, meu Deus. Véi, é tudo, é tudo, agora todo. Olha ali, gente, uma pessoa. Agora, todo comentário no TikTok é assim, né? Minha misofonia atacou. É que, ou quando não é cap. Ai, a minha misofonia, esse gerador, esse barulho de gerador, tacou a minha misofonia. Ai, chega. Compare, you, Amy. Ai, minha misofonia. Olha, aprendi coreano. Ai, minha misofonia. Ui. Delo, delo, tá aqui. Compare, you, Amy. Oi, oi. 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 Teleportou. Quase chegando no hospital, mama. Risando aqui. Pra que tudo dê errado. Alô. Alô. Ela tem um wi-fi ao menos, olha aí. Vou poder assistir. Vou desligar a live. Isso é live merda. Pois é, né? Quer uma live boa? Assista a sabre noca. Ai, minha miso. Ai, minha miso. Ai, ó. Esse gerador tá me sacando minha misofonia. Atacou, ó. De novo. Compare, you, Amy. Acaba, acaba o gen, acaba o gen pra ele ir aí. Acaba o gen, acaba o gen, acaba o gen. Acaba, acaba, acaba. Acaba, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, eu não preste atenção, caralho. Caralho, porra. Eu tomei no meu cu. Eu tomei no meu cu, porra. Ah, que... Minha misofonia! Minha misofonia! Vai pra lá, meu tá. Tá. Tá tung, gen. Essa partida vai para o YouTube. Compare me, você ganhou! E aí o título vai ser, atacou minha misofonia. E olha o que deu. Ai bicho, eu tenho que correr logo e fazer shorts do DPD. Nossa, vai irritar tanto. Eu espero, né? Mas vai irritar sim. Deve crer de misofoninho lá. Ai bicho, vai se foder, vai. Que óbvio. Adorei esse kit. Tive crise de misofonia em live. E olha no que deu. Quitei. Acaba assim ó. Quitei. Eu sou eu. Morpei, gozei. Entra aí véi. Entra e para ver o que aconteceu. O que é isso? Vai se pute Isso mesmo, me cura, hein? Meu Deus, meu Deus, a tela ficou num lugar muito ruim, né? Puta que pariu. Vou até levantar um pouco. Jesus. Não era pra ter acontecido isso, viu? Oh, Perry! Sabia que ela tá usando o corcelete by Rodrigo? A nova Survival? Pois é. Vou esperar aqui no portão. Pesadelos na cozinha, né? Não. Vai ser pesadelos nos jogos mesmo. O Lagarde pelas? Também não. É só abrir os teus vídeos. Se quiser. Meu Deus, é no basement, bicho. Vamos ficar sozinhos antes e tal, velho. Teve filminha ontem. Ante ontem, sabia? Gonzela. Pois é. Mulher, mas eu tô acabando live duas e meia, viu? Ainda bem que ele tava em copo. Filme em podre? Que filme em podre, mulher? O filme é mais bom. Gostei do filme. Lá baixinho, né? Não é ruim, não. Viu? Gozou! Gente, não tem que fazer não, viu? Pra ficar acampando. Vem caralho. 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 Imagina, ela é SMT e eu fico ali. E me derrubo. A palavra de las brujas dessa nota é esse. It's killed me. It's killed me. It's killed me. Ah, eu vou embora. Tchau. Ah, que nada. Opa, não é minha. So dumb.